Simplificando, existem duas formas de fazer ataques com bombas burras no Viggin. Uma delas é você mergulhar com o avião em direção ao alvo e soltar as bombas, deixa que a gravidade faz o resto e elas caem no In-1000 que você quer destruir. Não tem nada mais simples que isso. A outra forma é voar bem baixo para se aproximar do alvo sem ser visto e soltar as bombas burras com alto arrasto, usando os paraquedas. Assim elas caem mais devagar e explodem o alvo sem te danificar. Eu vou mostrar para vocês como fazer esses dois modos de ataque com uma rota já planejada. Para saber como planejar rota de ataque para o Viggin, vejo meus vídeos sobre ele no meu canal. Esse é o nosso plano de ataque, o E-Point 1, o E-Point de curva, o E-Point 2, o E-Point de ataque, M2, e depois o E-Point 3 para ir embora. Aqui estamos voando o Viggin com as bombas de baixo arrasto para fazer um ataque de mergulho. E vamos se aproximando do E-Point 1 para fazer uma curva para a esquerda, apenas alguns quilômetros. Passando pelo E-Point 1 agora, automaticamente o computador de bordo muda para o E-Point 2, a nossa esquerda. Eu vou aproveitar e também ganhar um pouco de altitude para fazer o mergulho mais em cima do alvo e isso o nosso computador de bordo consegue calcular melhor o ponto de impacto. Vou mostrar isso para a gente no Urd do Viggin. Estou alinhado com o E-Point M2. Estabilizar um pouquinho aqui o Viggin, ajustando o Trim, para poder mostrar como é que configura o ataque. Então, vamos mudar o Master Mode para a ANF. Aqui na frente nós vamos mudar essa posição para RB75 Mark. E aqui o espaçamento de bombas, podemos colocar aí 20, 25 em metros de distância, porque uma bomba da outra vai cair no chão. Ali está o nosso alvo, marcado pelo círculo, e quando a gente tira o Safety Trigger, o círculo some. Safety Trigger On, nós vemos o alvo ali. Então, vou desligar o Safety Trigger. Na hora que o alvo começar a desaparecer debaixo do console frontal do Viggin, a gente pode começar o mergulho. Vai mudar a aparência do Viggin, do Hutt, quer dizer. Mantenha o alvo sobre o centro deste ponto. Quando ele começar a aparecer uma linha horizontal e ela piscava, você pode soltar as bombas. Pronto. Pode fazer uma curva e sair dali. Uh, sucesso. Isso aí. Vamos agora para o Waypoint 3, voltar para a navegação. Safety Trigger On. Ok. Waypoint 3. Vamos para casa. Nosso trabalho aqui. Está feito. Mesma missão anterior, só que agora com bombas de alto arrasto, aquelas que soltam paraquedas atrás. Então, você pode atacar mais próximo ao solo. Estamos seguindo aqui em direção ao Waypoint 1, que é um Waypoint de aproximação da área de ataque. E depois vamos para... Automaticamente o computador de maior bordo vai mudar para o Waypoint 2, o M2. Mas a nossa esquerda é onde está o alvo. E o outro computador de bordo mudou praticamente em direção ao Waypoint 2. Vamos lá. Está a nossa esquerda. E também vou aproveitar que essa curva perdeu bastante altitude. Quero chegar e fazer um ataque bem próximo do solo. Pão perto do solo. Bem, fica a sua determinação aí. Aqui, na frente, você liga a posição F. E aqui você deixa em RHM. Para fazer esse tipo de ataque, você tem que estar com o avião voando entre Mach 0.8, Mach 0.9. Eu vou deixar ali Mach 0.86. Vou ligar o piloto automático só para mostrar a configuração de ataque ao solo. Aqui, no Master Mode, você deixa em nave. Aqui, você deixa em SJO. E aqui, o espaçamento entre as bombas. Quanto maior o número mais próximo da outra, quanto maior o número mais longe uma da outra. Estamos aproximando do alvo. Seguindo aqui com o Mach 0.8. Está diminuindo, vou aumentar o Mach. Vou tirar o piloto automático. Na hora que eu tirar o Trigger Safety, vai mudar a aparência do HUD. E agora, você tem essa bolinha e pontinho. Coloca a bolinha um pouco depois do alvo e o pontinho em direção ao alvo. Mach 0.8.5. Soltei bomba. Sucesso. Safety on. Já mudou, inclusive, para o Waypoint 3, porque a gente passou por cima do Waypoint. Vamos para casa. Bem, é isso aí, galera. É isso que tinha que falar do... Vegan. E como soltar as bombas deles. Tanto bomba de mergulho, quanto high track. Espero que gostem. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.